Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Livro dos Salmos Capítulo 50 Fala o Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que polulam no campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprazes nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que preparo o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.